E olha só, notícia fresquinha saindo do forno, boas notícias para nossos hermanos argentinos que ganharam na loteria quando este vagabundo foi eleito, ou pelo menos disseram que ele foi eleito, ou falaram pra gente que ele foi eleito sem problema, bom, mas vamos lá. Flávia Royon, secretária de Energia da Argentina, anunciou que o país receberá um empréstimo de cerca de 700 milhões de dólares, o equivalente a 4 bilhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o nosso queridíssimo BNDES, para a conclusão de um gaseuduto chamado Nestor Kirchner, de 600 quilômetros na província de Santa Fé, na Argentina. Isso mesmo que vocês ouviram, meus caros amigos, a obra visa aumentar a produção e melhorar a capacidade de transporte de gás em 30%, para quem? Para eles, né? Aí a nota diz, economizaremos 2 bilhões de dólares em importações, além disso obtivemos financiamento de 689 milhões de dólares do BNDES e outros 540 milhões de dólares do Banco de Desenvolvimento da América Latina, disse a tal da Flávia, que é secretária de Energia da Argentina. O BNDES divulgou uma nota afirmando que houve uma consulta do governo argentino para sondar a respeito do empréstimo, mas negou a liberação do dinheiro. Abre aspas. O governo argentino, por meio de sua embaixada em Brasília e empresas brasileiras entraram em contato com o BNDES e com o Ministério da Economia e em consulta sobre eventual financiamento à exportação de bens brasileiros. Não há pedido formal de financiamento protocolado no BNDES, informou o banco. Vocês acreditam que não há pedido formal? É lógico que o Lula já vai dar esse dinheiro para eles e a gente vai aqui trabalhar para conseguir construir mais uma obra no exterior. Felizes? Faz o L, ladrão.